Preste muita atenção! Liga Tudo Materiais Elétricos. Só aqui você encontra o melhor preço, atendimento e condições especiais. Ouça agora alguns itens que a Liga Tudo Materiais Elétricos preparou para você em 10x sem juros. Toda a linha de máquinas Makita, Bosch, Dewalt e Black & Decker em 10x sem juros no cartão. E todos os lustres também em 10x sem juros no cartão. E mais, preços e condições especiais em fios e cabos elétricos da marca Sil. E lembrando que nas compras acima de R$ 300,00 em máquinas e lustres, você pode parcelar tudo em 10x sem juros. Liga Tudo Materiais Elétricos. Rua Rui Barbosa, 471, no centro de São Roque. Telefone 4712 8650. Liga Tudo Materiais Elétricos. Olá, estamos chegando com mais uma edição do J.A.I. Notícias. E uma forte chuva caiu sobre a cidade de São Roque na tarde de quinta-feira. A rodovia Livre Talhaçá, que é acesso que liga São Roque até a rodovia Castelo Branco, ficou fechada. Já que uma ave de eucalipto caiu e acabou fechando a estrada. A nossa reportagem esteve no local e conferiu toda a movimentação. Aliás, trânsito complicadíssimo. Aqui você acompanha imagens do acesso ao Castelo Branco, região do Guaçu. Trânsito parado aqui na região devido às chuvas. Temos a informação de que uma árvore caiu aqui no acesso e está tudo parado na tarde desta quinta-feira. Você continua vendo imagens nessa região aqui do Guaçu. Do outro lado, na pista aqui do Ibaté, estrada do Ibaté, muitos veículos também, caminhões e muitos carros ainda parados devido às chuvas da tarde desta quinta-feira. E o trânsito também sendo desviado nessa região. Você acompanha as imagens, trânsito parado aqui na região do acesso ao Castelo Branco, devido a essa árvore que caiu aqui na região. Trânsito complicado aqui na região, tudo parado aqui. Aqui você observa essas imagens que são realizadas pelo Jornal da Economia na tarde desta quinta-feira, hoje dia 1º de dezembro. Muita chuva na região de São Roque e ocasionou aí esse problema sério na região do acesso ao Castelo Branco. O Corpo de Bombeiros também trabalhando aqui na região, colaborando aí para a retirada desta árvore que fechou o acesso ao Castelo Branco. A equipe do Corpo de Bombeiros trabalhando bastante, o pessoal procurando tirar a árvore, tirando os galhos primeiramente, para depois também tirar esse tronco de árvore que acabou interditando o acesso ao Castelo Branco. Logo mais à frente o trânsito fechado. Polícia Rodoviária também aqui na região, dando cobertura a esse trabalho com os bombeiros. Polícia Militar Muito bem, a Polícia Militar começa a liberar o trânsito neste momento, na tarde desta quinta-feira. Justamente 4 da tarde, o trânsito sendo liberado aqui, já que a árvore continua sendo retirada, e aos poucos os veículos que estavam parados vão deixando a guerra região. É o Jornal da Economia prestando serviço e mostrando para você um pouco mais o que aconteceu na tarde desta quinta-feira em São Roque, no acesso ao Castelo Branco. Aí os motoristas aí insatisfeitos, mas felizmente nada de grave, nenhuma vítima. A Polícia Rodoviária também continuou por aqui, e abrindo o trânsito neste momento, trânsito sentido a capital interior, capital São Roque, as pessoas já subindo aqui essa região do acesso, seguindo para São Roque. Enquanto isso, do outro lado, sentido inverso, o trânsito continua fechado. Muito bem, aqui o departamento de trânsito também da prefeitura de São Roque chegando, o pessoal trabalhando bastante também, daqui ao nosso lado, o Sidney. Sidney, como é que você está avaliando aí esse problema na tarde desta quinta-feira? Complicado, né? O choveu, ventou bastante, caiu o eucalipto aqui, estamos tentando organizar o trânsito aqui, que duplicou um pouco, que a estrada vicinal aí é meio estreita. A informação que nós temos é que também já aqui em várias regiões aqui, o trânsito está bem complicado. Está complicado, São Roque aumentou muito o número de veículos, então a gente tem que... Preciso da compreensão do motorista e tentar organizar do melhor jeito possível, né? Para dar a força à população, hein? Está certo, Sidney, um abraço para você e bom trabalho a toda a equipe, tá bom? Um abraço para vocês também. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.